Música Estamos de volta com o programa da comunidade A gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso Claro que a gente está falando de Sazon Gente, Sazon tem uma seleção de temperos naturais Que deixa seus pratos deliciosos Que dá cor e sabor E é o custo-benefício Você já sabe que cada flop desse aqui tem 12 sachês Com cada um dos sachês, olha Eu estou segurando aqui o flop Alecrim Que serve para carne de porco, carne de boi e frango também Viu? Muito show! E a gente está segurando aqui o Sazon Feijão Cada flop desse contém 12 sachês E cada um desses sachês aqui custa só 25 centavos Sabe quanto que você prepara? 4 porções Por 25 centavos você prepara 4 porções E além de tudo é muito prático Você que é dona de casa, vive na correria aí Para dar conta do marido, dar conta dos filhos Não tem tempo para ficar lá cortando cebola, tomate, etc Então você pode usar só Sazon Que já dá aquele sabor na sua comida Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais Não tem problema não Porque você pode usar Sazon também com outros temperos como um toque final Mês de maio, mês das mães Todo dia é dia das mães Mas mês de maio é aquele dia que a gente se lembra com mais fervor Com mais carinho ainda das nossas mães, né? Pois é, o Sazon vai premiar todas as mães Vai premiar você que sempre usa os temperos Sazon Com uma linda mesa de jantar com 4 cadeiras esmeralda Basta você continuar enviando a sua foto super criativa Para o 991-84-14-19 Além de você concorrer no final do mês de maio É uma super mesa de jantar com 4 cadeiras Você continua concorrendo a todas as semanas Esses lindos kits Sazon aqui Que tem todos os temperos Sazon Tem o vidro de azeite extra virgem Show de bola para você que tem do outro lado E aí a ganhadora da semana Leva aí esse super kit Sazon E no fim do mês continua concorrendo a uma mesa de 4 cadeiras Uma mesa de jantar com 4 cadeiras Show de bola esmeralda Sazon tem 11 sabores Você pode variar e pode repetir Walter, é contigo Ok, Márcia, nós vamos lá pela dica Agora são 11 horas e 27 minutos Você sabe que aqui em Manaus Hora chove, hora faz sol Então tem toda essa variação de temperatura, de tempo E isso proporciona aí o surgimento de várias doenças Principalmente gripe e a famosa virose Vamos conferir na tela esse VP Nem a pequena Manu de um aninho Escapou da forte virose Que pegou toda a família dessa jornalista A Manu ainda é muito pequena Tem um ano, então começou apresentando febre muito alta Reclamando um pouco Acho que meio que indisposição E aí apresentou a gripe forte A virose deixou a mãe ainda mais preocupada com a filha Por causa da gripe H1N1 Foi ao médico e os médicos alegaram que seria só uma gripe Assim, a preocupação de mãe Em meio a esse surto de H1N1 Que vem atingindo outros estados Já foi ficar em alerta O medo da Karina é o mesmo De muitos manauenses infectados Com os vírus da gripe aqui na capital Mas para os especialistas A virose é normal As fortes chuvas e as mudanças repentinas De temperatura aqui na capital Influenciam no aumento da doença Aqui em Manaus, as unidades Sentinela Que fazem semanalmente amostras de secreção nasal Identificaram três vírus da gripe Que vem circulando e infectando a população da capital Vírus respiratórios bem definidos Como por exemplo, nós temos o vírus sensicial respiratório Temos coronavírus e adenovírus Que são os vírus causadores dos resfriados São mais de 100 tipos de vírus Desse tipo que causam a doença chamada resfriada As viroses são infecções que atingem o sistema respiratório Crianças, idosos e gestantes são os mais vulneráveis Por isso, é importante ter atenção para não confundir a virose Com outras doenças mais graves como a H1N1 Então, quando a pessoa tem uma doença respiratória Pode ser que ela tenha uma doença mais branda Com o quadro clínico, com sinais e sintomas que incomodam menos Mas ela pode ter uma doença mais sistêmica Em que o quadro clínico é mais exuberante É aquela pessoa que às vezes precisa ficar até em repouso domiciliar Em alguns casos até de ser atendida e tratada numa unidade hospitalar Locais fechados e de grande aglomeração de pessoas São ambientes mais propícios para os vírus circularem ainda mais A Rosângela é vendedora nesta loja E já foi uma das vítimas da gripe Fica dolorido o corpo todo Tanto as articulações quanto tudo E dá até dor de barriga Os casos mais graves da gripe podem levar à pneumonia Por isso, os cuidados básicos de higiene são fundamentais A higiene das mãos Pode ser feita com álcool gel Pode ser feita com água e sabão Desde que seja uma lavagem adequada Em que se faça a higiene de todas as superfícies Olha só Os cuidados aí que o doutor orientou Você que está acompanhando aqui O programa também a gente sempre reforça aqui Para você ter cuidados Em lugares fechados Chegou em casa Lavou a mão Higienizou a mão corretamente Olha só a participação aí da Karina Que é a nossa produtora aqui do Agora A filhinha dela que estava gripada Com essa virose A Áurea Maria que é a minha filha Também estava gripada Passou uns dias aí com tosse Com febre Então essa virose Em decorrência dessa variação do tempo Principalmente A hora que você sai de casa Forma o tempo Pega um chuvisco E aí lá vem a dor no corpo Lá vem a dor de cabeça Lá vem a febre Então a gente sempre orienta Relacionado Orienta com relação A esses cuidados Que as pessoas Principalmente aqui em Manaus Que tem essa variação de tempo Muito rápida Muito brusca De manhã está sol De noite A tardezinha já começa A chover A chuviscar Falando ainda de saúde Falando dos cuidados A gente está recebendo Hoje aqui uma convidada especial Para conversar sobre saúde Com você Márcia Lasmar Deixa comigo Walter Realmente uma convidada especial A doutora Helena Lúcia Pereira Que é reumatologista E ela hoje vai conversar Com a gente sobre lúpus No quadro Saúde Nota 10 Hoje é dia mundial de combate ao lúpus Uma doença silenciosa Pouco falada Mas que pode levar inclusive a morte E muitas das vezes Essa doença não apresenta sintomas claros E nem sequer apresenta sintomas Então hoje a gente vai desmitificar Algumas informações Vai tirar algumas dúvidas Trazer algumas informações Para quem está em casa Para quem está aí do outro lado E claro você pode participar Pelos nossos telefones 3307-3951 3307-3952 Nosso whatsapp também está conectado com você 99153-7959 Bom dia doutora Helena Tudo bem? Bom dia, tudo bem Obrigada pelo convite Imagina, as portas estão abertas Hoje é dia mundial de combate ao lúpus O que é lúpus? O que é essa doença? Esse é o dia mundial de combate Foi criado em 2004 Justamente com o objetivo De conscientizar a população Sobre a importância E a importância do diagnóstico precoce da doença Então a doença é uma doença Inflamatória crônica Autoimune E acomete principalmente mulheres Na faixa de idade Entre os 15 e os 45 anos de idade Mas ela pode acometer qualquer faixa etária E pessoas de todas as raças Mas tem uma prevalência Uma preferência Para pessoas mestiças E para o afrodescendente É uma doença contagiosa? Não, não É uma doença autoimune Então a definição de uma doença autoimune É a seguinte Uma pessoa que tem a doença autoimune Ela passa a produzir anticorpos Contra si mesmo Contra células e contra tecidos do próprio organismo Então no lúpus acontece Um distúrbio imunológico E esse distúrbio imunológico Ele provavelmente acredita-se Que seja devido A predisposição genética Então as pessoas nascem Com uma predisposição genética E durante a sua vida Ela pode ser exposta A vários fatores Que façam com que a doença seja desencadeada Então o sistema imunológico Ele passa a não reconhecer como próprio Ou seja, como seu Algumas células e tecidos do organismo Ele passa a produzir anticorpos Contra aquelas células Contra aqueles Contra os tecidos E essa produção leva Um quadro de inflamação Nessas regiões E aí a inflamação É que vem os sintomas Que o paciente pode ter Que coisa, né? Eu tenho uma amiga no trabalho Que ela foi a dermatologista Acompanhando uma outra colega E na hora lá no consultório A dermatologista olhou pra ela Ela tinha as bochechas bem rosas, né? E aí a dermatologista olhou pra ela e falou Eu tô achando estranho esse rosa Da sua bochecha A gente sempre quer Olha aí, né? E ela disse assim Vamos fazer os exames Pra ver o que que é que tá acontecendo E ela por causa dessa bochecha rosa Descobriu que tinha lúpus Então, você tá vendo aí A imagem agora Da famosa Eu acho que é Borboleta Asa de borboleta Erupção em asa de borboleta Que indica que ser Um dos sintomas de lúpus Que tipo de lúpus é esse? Na verdade é o lúpus Eletramatose sistêmico Existem dois tipos de lúpus O lúpus cutâneo Que acomete única e exclusivamente A pele E o lúpus sistêmico Que acomete a pele E outros órgãos Esse tipo de lesão cutânea Que nós chamamos Erupção em asa de borboleta Ela acontece no lúpus Eletramatose sistêmico Na verdade O que que é? Uma reação A exposição solar Então, nos pacientes Que tem lúpus A exposição solar Ela precipita A inflamação Na pele Na pele E em outros órgãos também Então surgem essas lesões Existem vários tipos De lesões cutâneas Do lúpus Mas a mais comum A mais característica A clássica É realmente Essa lesão Erupção em asa de borboleta Por incrível que pareça A gente está mostrando agora Uma imagem para você Que está aí do outro lado Essa imagem aqui Doutora Que é uma boca com afta Afta é um problema Que às vezes a gente tem Muita gente discute Ah, é porque machucou É porque está com a resistência baixa E acaba aparecendo Uma outra afta Na boca E a afta também Pode ser um sintoma De lúpus É, o lúpus tem Assim, as manifestações De lúpus são numerosas Mas as mais comuns São as cutâneas As cutâneas e mucosas Ou seja, mucosa oral Ou mucosa nasal Se caracteriza pela formação De úlceras Principalmente no céu da boca No pálato No pálato é a principal Mas pode ocorrer Os cílios no nariz E em outras regiões da boca O que pode acontecer Se a pessoa tem lúpus E não tem os sintomas E acaba não tratando Quais são as sequelas Que o lúpus O que pode acarretar No corpo da pessoa A presença de lúpus Então na verdade O que que acontece O lúpus é uma doença Na qual assim A gama Ou seja, existe uma variedade Muito grande De manifestações clínicas Então exatamente por isso Às vezes Não é pensado Num diagnóstico inicial Então muitas vezes Esse diagnóstico Ele é retardado Justamente pelo número Muito grande De manifestações As manifestações Mais comuns São as cutâneas E articulares É o que chama mais a atenção Mas eventualmente Tem pacientes Que não tem lesão cutânea E que não tem lesão articular E tem lesão em órgãos internos Então via de regra Assim O diagnóstico Ele deve ser pensado Geralmente Uma mulher jovem Uma adolescente Uma mulher jovem Que começa a ter Queda de cabelo Por exemplo Perda de peso Febre Dormo-susquelética Dores articulares Erupção cutânea Então uma paciente Uma pessoa Que está com essas manifestações Deve se pensar No diagnóstico de lúpus E a doença Ela tem assim Uma gravidade variada Tem pacientes Que tem uma doença leve Que se limita Principalmente A pele E a articulação Sem causar muita lesão Mas tem pacientes Que tem uma gama De manifestações Muito grande E pode acometer Órgãos internos Como o rim Coração Sistema nervoso central No caso Esses órgãos Como é que funciona? Porque por exemplo A gente sempre tem que fazer A gente sempre faz Algumas referências Eu por exemplo Todas as vezes Que se fala De uma doença Autoimune Que fala sobre Que fala sobre Essas sequelas Essas coisas Que causam nos órgãos Eu me lembro muito Do diabetes A diabetes É uma doença Que ela aos poucos Se você não tratar Se você não cuidar Ela vai ocasionando Algumas falências Em determinados órgãos Como o nervo óptico O rim Como a senhora mencionou O que é que o lúpus Causa nesses órgãos Que a senhora acabou de falar É o que? É uma hemorragia? Na verdade Ocorre uma inflamação E essa inflamação Nesse órgão Leva a uma fibrose E a perda da função Do órgão Então se por exemplo Se o rim A função do rim É filtrar Isso Filtrar o sangue E eliminar pela urina Tudo que não é bom Para o nosso corpo E nós precisamos Estar eliminando O que não pode ficar Então no caso Do paciente com lúpus Quando ele tem Um comprometimento renal Nós chamamos de nefride Essa inflamação Leva a uma disfunção renal Então o paciente Passa a ter dificuldade De filtração glomerular E se não for tratado Adequadamente Essa inflamação Vai levar a uma falência Renal final No qual Há necessidade Por exemplo De hemodiálise Ou até de transplante Pode chegar Pode chegar Se não tratado adequadamente Pode ocorrer Então é bem sério A senhora mencionou Alguns sintomas clínicos Que são aqueles sintomas Que na conversa Ah sim Desculpa Desculpa Ivan O Ivan acabou De me lembrar aqui Que tem um telespectador Que está querendo Fazer uma pergunta Antes de eu fazer Essa outra pergunta Para a senhora Sobre essa situação Que eu ia acabar Adimensionar O Walter vai ter uma pergunta Do telespectador Que está participando Conosco Pela internet também Pelo WhatsApp Walter Pois é Mas a gente está recebendo Aqui a doutora Ela é Reumatologista A doutora Helena Lúcia Então você que está Nos acompanhando Aqui no programa Agora ao vivo Você pode interagir Com a gente Pode fazer suas perguntas Através do nosso telefone Do WhatsApp Que é o 991537959 E nós temos Já viu doutora Uma pergunta Do Do Júlio César Lá do mutirão Ele faz uma pergunta É o seguinte Deixa eu olhar Aqui Aqui está a pergunta Quem tem lúpus E engravida Quem tem lúpus Engravida uma pessoa E o filho O bebê Vai nascer com lúpus Eu acho que a senhora Conseguiu entender Entendi Essa é a dúvida Do Júlio César Que entrou em contato Com a gente Através do nosso WhatsApp A dúvida dele É se por exemplo Se ele tem lúpus E aí a esposa A namorada dele Engravida Se essa criança Vai ter lúpus Não Não é uma doença Que transmite dessa forma As pessoas nascem Com predisposição Ou seja Alguns genes Predispõem A que ele Ele tenha mais chance Para que ele tenha mais chance De ter a doença Mas não é uma doença hereditária Não é uma doença Que passa de pai para filho É um distúrbio Imunológico Na cadeia genética Lá da pessoa Que acabou Ocasionando Desenvolvendo O lúpus E nesses pacientes Com distúrbio Há associação De fatores ambientais Que levam ao surgimento Da doença Por exemplo Exposição solar Uso de alguns medicamentos E algumas infecções Então todas essas situações Essas situações Elas estão relacionadas Digamos Para que haja um gatilho Então uma pessoa Que é predisposta Geneticamente A junção desses fatores É como se fosse um gatilho Para que a doença apareça É a partir daí Que a doença vai surgir A gente tem mais uma participação Do telespectador Dessa vez é o Robson Lá do Novo Israel E que também está tirando Uma dúvida conosco A gente vai ver aqui na tela Olha aqui Olha doutora Olha aqui atrás Ele está apresentando Eu já até tenho aqui Mais ou menos uma ideia Ele está apresentando Essa vermelhidão no nariz E ele pergunta Meu nariz descasca E fica vermelho Isso pode ser um sintoma de lúpus? Olha na verdade Existem outras situações clínicas Que fazem com que o paciente Pode ficar com esse tipo de lesão Tem que ver se ele não tem Uma doença de pele Alguma doença dermatológica Dermatite seborreica Que faz com que o paciente Tenha essas lesões Ele não aparece aquele Eu acho que ele perguntou Por causa da situação De borboleta Mas ele não aparece aquele vermelho Ele aparece puramente no nariz Ele não acomete as eminências malárias Mas na verdade Ele tem que ser visto Por um dermatologista E se o dermatologista tiver Alguma dúvida Fará uma biópsia E a biópsia Ela pode nos ajudar A revelar o diagnóstico Desse paciente Então assim Olha Robson Tem que procurar mesmo Um médico Vai primeiro a um dermatologista Conversa com ele Caso ele descarte a possibilidade De ser um problema dermatológico E você procura Um reumatologista Que é quem vai Fazer esse diagnóstico Do lúpus Eu estava conversando Antes do Walter Fazer a pergunta aqui Do telespectador Estava conversando Com a doutora Helena Sobre esse diagnóstico Ela mencionou Uma série de sintomas Que são os sintomas clínicos Aqueles sintomas Que você conversa Dentro do consultório Com o médico E eu queria saber Existe Quais são os exames Que identificam Que aquela pessoa Tem lúpus Certo Então na verdade Não existe nenhum exame Que seja Digamos Patoginomônico Aquele exame Que ele é O diagnóstico de certeza O diagnóstico Ele é baseado Nos sintomas clínicos E complementado Com os exames laboratoriais Sempre dessa forma Nunca um exame laboratorial Isoladamente Ele é É possível fazer O diagnóstico da doença Então por exemplo O exame mais solicitado É o FAN Que é o fator antinúcleo Nesse exame Pesquisa-se no sangue A presença de alto anticorpos Desses alto anticorpos Então no lúpus Em quase praticamente 100% dos pacientes Esse FAN Vai estar positivo Mas o FAN Isoladamente Sem nenhum sintoma clínico Ou outro achado laboratorial Ele pode estar Ele pode não estar relacionado A nenhuma doença Ele pode estar presente Em outras doenças Não reumatológicas Em outras doenças reumatológicas E uma percentagem de pessoas Normais Pode ter o FAN positivo Então ele tem sempre De ser analisado No contexto Dos achados clínicos Do paciente Ok A gente tem mais participação Do telespectador No programa da comunidade Você que está aí do outro lado Pode ligar Pode mandar a sua pergunta Pelo nosso WhatsApp 99153-7959 Que a gente está aqui Conectado com o Josemar Que está lá dentro Fazendo para a gente Essas perguntas Vamos lá Para mais uma participação Do telespectador Doutora Helena Aqui na tela do programa Da comunidade Está perguntando aqui Minha filha tem lúpus E sofreu muito Com dores nas articulações Há mais de 5 anos Ela não tem sintoma nenhum Olha que show E aí a pessoa pergunta O lúpus tem cura? É uma pessoa que fala Do conjunto Vistabela Só não me lembro agora o nome Não disse o nome Mas não tem problema não Fala do conjunto Vistabela E aí O lúpus tem cura? Não Uma vez que você faz O diagnóstico de lúpus E não tem cura O que acontece É que tem pacientes Que tem a doença Um quadro mais leve E tem pacientes Que tem um quadro mais grave Isso vai defender Das manifestações Se é em vários órgãos E só em pequenos Porque assim Tem pacientes que às vezes Pode ter só manifestação Um ou dois órgãos E tem pacientes que tem Manifestações em múltiplos órgãos E essa inflamação Ela pode ser uma inflamação Mais leve Até uma inflamação mais grave Mas é uma doença Que ela se caracteriza Por exacerbação E remissão Então a filha dela Nós consideramos Que a filha dela Está em remissão Ela está há cinco anos Sem nenhuma manifestação Não sei se ela está tomando Algum medicamento Então o que acontece Os medicamentos Nós prescrevemos De acordo com as manifestações clínicas Quando o paciente Tem remissão Nós diminuímos as doses E até alguns Podem ser suspensos E o paciente Precisa fazer o acompanhamento Então o que eu sugiro para ela Ela não tem cura Mas ela está em remissão Ela pode ficar em remissão Por anos Décadas A vida inteira Mas a doença pode surgir Em determinada fase da vida E o que é importante É que ela faça Um acompanhamento periódico Para ver se está tudo bem com ela Porque como você disse No início do programa Tem algumas manifestações Que são silenciosas O paciente não sabe Não tem nenhuma queixa E ele está com manifestação Então isso é importante Que periodicamente Ela faça esse acompanhamento E principalmente Ficar atento Atento àquelas condutas Que vão evitar Que o lúpus piore Por exemplo Exposição ao sol Como a senhora mesma disse Algumas outras coisas Que você tem que evitar Para poder não trazer Ou fazer com que a doença volte Existem esses cuidados? Na verdade O que nós preconizamos E orientamos o paciente? Primeiro a questão Da exposição solar Então os pacientes que tem lúpus Eles devem evitar A exposição solar E devem usar protetor solar E esse protetor Ele deve ser passado Várias vezes ao dia Mesmo que ele não vá Se expor diretamente ao sol Então tomou banho Troca o protetor solar Então tem que ser passado Várias vezes Para fazer essa fotoproteção Uma outra coisa É exercício Que é muito importante Para que o paciente Faça exercício Uma dieta Não existe uma dieta específica Mas a dieta mais saudável possível Evitar fritura Doces Refrigerantes Preferir frutas Verduras Grelhados Isso é muito importante Controlar o peso O exercício A dieta Ter qualidade de vida Buscar por uma qualidade de vida Exatamente Isso é mais importante Acho que é essa Vacinação Que é muito importante Sempre De todas as doenças Porque como são doenças Pessoas que tem doenças autoimunes A imunidade está baixa Então essas pessoas Elas tem mais chance De ter infecção Então nós sempre Orientamos o paciente Vacinar Mas tem algumas vacinas Que o paciente Não pode fazer Aquelas vacinas De vírus vivos Como por exemplo Da febre amarela Vacina do sarampo Da polimielite De gotinha Algumas vacinas Não podem Por isso tem que procurar O médico Para saber qual vacina Que pode ser feita Mais a imunização Para a gripe Que está acontecendo agora H1N1 Deve ser feita Para pneumonia Um tipo de pneumonia Também deve ser feita Para meninas Que tem lúpus HPV Deve ser feita Então a vacinação É muito importante Para a proteção A senhora falou agora Sobre protetor solar E eu sempre de manhã Eu passo protetor solar No rosto Mesmo que eu não vá Mesmo em dias de chuva Eu sempre passo protetor Até porque Tem muita luz no estúdio Tudo Eu sempre fico Com aquela impressão De que a luz Também vai envelhecer Quem tem lúpus Tem que tomar cuidado Com essa questão de iluminação Ou é só raios UVA e UVB É que fazem A iluminação artificial Também Também Mesmo essa Ela pode também Não tão Na mesma intensidade Que a iluminação solar Mas também pode Então Mas na verdade Também não indicamos Que o paciente Também se isole Fique num ambiente escuro De forma nenhuma Mas evitar a exposição Direta à luz É sempre muito recomendável Para esses pacientes Tem mais participação No programa da comunidade De telespectador Você que tem doutorado A gente está recebendo Hoje aqui no nosso estúdio A doutora Helena Lúcia Pereira Que está falando sobre lúpus Hoje é o dia mundial De combate ao lúpus Uma doença que é pouco falada Mas é uma doença perigosa Uma doença autoimune Que pode trazer aí Muitas dificuldades Na convivência Diminuir a sua qualidade de vida E causar muitos problemas E principalmente Uma doença silenciosa É preciso que se tome cuidado Para o diagnóstico precoce Para que você possa Tratar essa doença O mais rápido possível A gente tem Telespectador No nosso whatsapp Que pergunta É a Giovana Do Petrópolis E quer saber Se existem medicamentos gratuitos Para tratamento dessa doença Existe Ela faz ainda Outra pergunta Existem restrições Para essa doença Impede de comer alguma coisa De alguma A senhora mencionou a dieta Tem alguma proibição Com relação a alimentos A Giovana fala de Petrópolis Com relação a alimentos A proibição é Sim É alimentos Que não são saudáveis Puramente isso Agora Com relação Se existem medicamentos gratuitos Sim Na central de medicamentos Do Amazonas A SEMA Tem medicamentos gratuitos Para tratar as doenças Boa parte dos medicamentos O paciente pode conseguir De forma gratuita Sim O atendimento a esses pacientes Pela rede SUS É basicamente Nas policlínicas Onde tem reumatologistas Mas aí vale assim Dizer que Existem poucos reumatologistas Na cidade Então não existe Muitos locais Onde encontrar Um reumatologista Na rede pública Precisa realmente Que haja mais Mais reumatologistas Em outras policlínicas Mas existe Na policlínica Codajás Reumatologista E existe lá no Danilo Correia Também tem E existe no ambulatório Araújo Lima Um serviço nosso Que eu sou lá do ambulatório Que trata de pacientes Com doenças reumáticas Não só lupos Mas outras doenças Também Doutora Muito obrigada Pela participação Hoje A senhora pode fazer Aí suas considerações finais Fazer as recomendações Para o pessoal Que está em casa Os cuidados Que a pessoa Tem que ter Fique à vontade Mais uma vez Eu gostaria de agradecer A oportunidade Porque é sempre bom Quando nós somos chamados Para falar sobre uma doença Porque é um meio De comunicação A televisão Atinge É um veículo de massa E aí as pessoas Estão assistindo E tem interesse Realmente na sua saúde E dizer para o paciente Que tem lupus Ou de familiares Que estão agora assistindo Que assim Existe Ainda existe muito medo Com relação à doença Então para muitos pacientes O diagnóstico de lupus É uma sentença grave De morte Dizer que não Que esses pacientes Bem cuidados Bem acompanhados E fazendo o tratamento Adequadamente Os pacientes Têm vida normal Podem trabalhar Podem casar As mulheres Podem ter filhos Tem muita gente Que acha que é contraindicado O paciente com lupus Engravidar Não é contraindicado É uma gravidez Considerada de risco Mas pode ser Muito bem acompanhada Pelo médico reumatologista Pelo obstetra Pelo obstetra E ter filhos normais Isso é muito importante Não tem porque ter Essa preocupação O paciente pode ter vida normal Mas é Regrada É Um pouco regrada Evitar tabagismo Fumar Não pode fumar Não pode beber Evitar a exposição solar Mas pode trabalhar Passear Ter filhos E ter vida normal A gente que faça O acompanhamento adequado E siga corretamente As instruções Do médico reumatologista O lupus é uma doença Que tem que ser Digamos Manuseada Pelo médico reumatologista Que é o médico Realmente que está Digamos Capacitado Para tratar os pacientes Com lupus Muito obrigada Doutora Helena Pela disponibilidade Do seu tempo Ter vindo hoje Aqui trazer Essas informações Tão esclarecedoras Sobre essa doença Obrigada Um bom dia a todos Bom dia Você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade São 11 horas e 52 minutos Ligue, participe Faça a sua denúncia Interaja conosco A gente vai para um rápido intervalo Mas a gente volta já já Cola Tchau 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 Tchau